Mano, você conhece a ForceDrop.gg? Lá na ForceDrop você consegue abrir as melhores caixas para ganhar as melhores skins do jogo. E se você usar o meu cupom CAKE, você ainda ganha 35% de bônus ao adicionar uma grana no site. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando o link pra vocês. Entrem lá e usem o meu cupom, com isso você não só consegue ganhar umas skins maneiras, mas também ajuda demais o canal. ForceDrop.gg, o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. Mano, tá afim de umas skins maneiras e ao mesmo tempo super baratas? Se sim, corre lá na página da Godoy Skin Store no Facebook e deixa o seu gostei. Todo dia chega skins novas lá pra você comprar no melhor preço do mercado da maneira mais fácil, rápida e segura. Eu vou estar deixando o link pra loja na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Então se você precisar de skins, já sabe né? Cola na Godoy Skin Store. Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake Galera. Agora eu já tô aqui pra mostrar pra vocês uma forma simples, na verdade não simples, mas direta de você ser um jogador mais impactante dentro do jogo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz pra estar presente nas situações e ajudar o seu time da melhor maneira possível. Porém, antes de eu te explicar tudo isso, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho. Todo domingo, terça, quinta e sábado tá rolando vídeo novo aqui, eu ainda tenho que acostumar com isso, porque se você não percebeu, eu mudei a agenda do canal. Beleza? Mas enfim, se inscreve aí que mano, muitos de vocês não se inscrevem no canal e mesmo assim acompanham os vídeos. E deixa o seu gostei seguido de um comentário ali embaixo também pra ajudar a gente a crescer, compartilha esse vídeo com seus amigos, vocês sabem de tudo isso daí né? Mas enfim, vamos pra dica então, super rápido aqui. E galera, eu quero começar falando sobre a posição ou o papel que é o Coringa barra rotação. Esse cara que fica responsável por essa posição, ele acaba sendo um dos jogadores que tem mais impacto dentro de jogo e eu escolhi a Nuke como mapa pra mim mostrar isso, por quê? Porque nesse mapa aqui você tem muita flexibilidade, muita criatividade com o que você pode fazer dentro dessa posição. Por que que esse cara aqui é o jogador mais impactante? Ele consegue se locomover pelo mapa e ele geralmente é aquele quinto jogador que fica sobrando. Por exemplo, na Nuke, quais são as posições? Você tem o fora, o baixo, o cat e o B. São quatro. Cadê o outro cara? Você não vai pôr dois caras aqui ou você nunca vê jogando Nuke dois caras de dentro do bombsite. Pode até acontecer, pode ser uma tática, mas o ponto é, sempre vai ter uma rotação. Sempre vai ter um cara que ele vai ficar mais solto pelo mapa. E você pode enxergar esse exemplo em vários outros mapas. Por exemplo, na Trend você tem o cara da Ligação que rotaciona B. Na Inferno você tem o cara do Nip que rotaciona B ou um cara da B que rotaciona pra A. Na Mireige você tem o Janelão que serve como rotação. Conversei um pouco sobre essa posição nos vídeos anteriores meus. E você tem essa posição de rotação em diversos mapas e ela acaba, por conta disso, sendo uma posição de extrema impacto e de extrema responsabilidade. Por exemplo, o cara que joga aqui na região do Lobby, que tá ajudando o cara da B, quando um cara faz uma execução aqui no fora, por exemplo, eles vão fazer a execução com Smokes, né? Esse cara aqui, ele consegue ajudar de diversas formas. Ele pode vir no vidro e cravar na passagem. Ele pode subir no cat e jogar por cima. Ele pode até mesmo, se o cara do fora não tiver realmente aguentando, de início de round, vir correndo, pular aqui na rampa, quebrar a janelinha ali, vir aqui no secret e ajudar o cara daqui das escadas. É uma opção. Então percebam como que um cara só, muitas vezes, acaba tendo três formas diferentes de ajudar uma só posição. Ele pode ajudar o cara da A pelo catch, ele pode vir pelo fora e rotacionar pra ajudar o cara da A no retake, ele pode ajudar o cara da B aqui também. Enfim, percebam como que esse jogador, ele tá sempre presente em diversas situações e esse é o papel principal de um cara que trabalha na rotação. Esse é o cara que ele vai estar presente quando o seu time precisa mais, na hora da entrada dos adversários. E, ao mesmo tempo que essa é uma posição muito legal, você fala assim, nossa, então eu vou estar presente aí em todas, tipo, tudo que for que estiver acontecendo com o time, eu vou estar lá presente? Isso daí é muito bom, eu vou conseguir várias kills. E aí é que entra aquele ponto que eu falei. É um papel que, mano, você precisa ter muita responsabilidade quando você joga no papel do rotação, quando você joga no papel do coringa. Por quê? Porque o coringa, se você não estiver jogando bem, se afunda o seu time. Pensa assim, o cara que tá aqui na rampa, ele depende da sua ajuda aqui. Ele depende, talvez, do seu bait, ou talvez de uma flash que você possa fazer pra ajudar ele a trocar tiro aqui, quando ela estoura e ele aparece. O cara do fora, ele depende da sua ajuda também, pra ele conseguir respirar quando os caras estiverem invadindo, ou ele ter, pelo menos, falar assim, olha, o cara ali tá cuidando da passagem pra mim, então eu posso focar aqui. Entendeu? Esse é o suporte que o coringa, muitas vezes, tem no mapa. Na nuke, essa posição aqui, e, na real, eu acho que em todas as posições, um cara que faz exatamente bem isso, e que, na minha opinião, muitos de vocês já devem saber, é o melhor jogador do mundo, é o simple. O simple é o cara que, ele, todo o mapa, pelo menos que eu vejo na FPL e tudo mais, ele sempre trabalha o quê? O rotação. O cara que tá chegando na situação. Isso porque a navi deixa na mão dele a responsabilidade de chegar no lugar e fazer as trades, e também de dar suporte pros amigos e time dele com kills, bangs, ou, pelo menos, segurar e estar no momento certo, na hora certa. E isso também é outra coisa extremamente importante. O cara que trabalha como rotação, se você quer ter esse impacto gigante no jogo, você tem que saber ler muito bem o seu adversário. Aí você fala, mas, Keiki, por que eu tenho que saber ler meu adversário? Porque se você cair num fake, acabou. Muitas estratégias, muitas táticas, trabalham já na ideia de fazer com que esse rotação não saia da posição dele, da posição original. Toda rotação, todo coringa tem uma posição original. Na nuca é o cara segurando o B, na inferno é o cara segurando o A pelo Nip, é o cara que tá na CT da B, na trem é o cara da ligação, na mireja é o janelão. Esses caras, eles têm essa posição fixa e o trabalho do time adversário é fazer com que eles rotacionem pelo mapa. Então, você tem que saber ler pra conseguir estar na hora certa, no momento certo. Ou seja, você tem que ter uma capacidade muito grande de ler, por exemplo, ler tendências, lembrei. Você tem que saber muito bem ler as tendências do jogo. Ah, como assim, Keiki? Vamos lá. Imagina que você tá aqui na nuca e no fora, toda hora os caras fazem uma smoke, eles fazem as smokes da passagem, eles fazem a smoke pra domínio fora, que é todas essas três aqui. E aí, eles deixam um cara passando nessa região, enquanto que o time inteiro dele vem pelo dentro aqui e faz um split pra B com um ou dois caras fora. Ou eles fazem uma entrada A e vem de um cara só passando nessa smoke do fora. Você, como jogador aqui de dentro, tem que ter essa leitura e pelo estado do jogo, pelo momento que você se encontra, saber trabalhar a rotação pra não ser beitado a ficar aqui marcando a smoke pra um cara só passando. Enquanto o seu time aqui na A toma rush ou do gênero. Você tem que estar presente nos momentos mais próximos e ser a primeira rotação do seu time. Geralmente, esse é o papel do cara que joga na rotação. Eu vou ir pra trem agora pra mostrar um exemplo melhor pra vocês. Tamo aqui na trem então, guys, e essa daqui é a posição que o Coringa barra rotação do time trabalha nesse mapa. Como eu falei antes, em cada mapa muda e aqui na trem ele não tem tanta flexibilidade quanto o cara da Nuke tem pra fazer sua função. Porém, ele é tão importante quanto e tem tanto impacto quanto. Por quê? Vamos lá. Na trem, qual que é o setup mais comum de um CT? São quatro jogadores na A, um cara na B e um desses jogadores da A, que é o rotação, fica aqui na ligação. O trabalho dele é conseguir ler o jogo e entender quando que ele deve rotacionar ou não. Isso é uma coisa que, cara, eu fico louco quando eu vejo nos jogos, que é, eles esperam muito de uma cal do cara da B. Mano, o cara que joga a rotação, o Coringa, o cara que tá responsável por isso, ele tem que saber ler o jogo e entender o que o jogador do outro lado do time adversário tá fazendo e quais são as tendências que eles implicam dentro da partida. É dessa forma que você se torna um cara que joga a rotação melhor. Você tem que estar no momento certo, na hora certa. O cara que joga na B, muitas vezes, principalmente em Pugs e MM, ele joga aqui na frente. Ele joga agressivo, ele joga pra puxar informação, ele joga aqui atrás do Pava, ele joga aqui em cima, enfim. Ou mesmo se ele jogar aqui de trás, fazendo essa movimentação pra pegar informação, aliás, muito boa. Fica só aqui, ó, espera, vê se tem em cima, olha se tá passando. Só que ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um suporte. E esse cara aqui é o primeiro suporte que ele tem na partida inteira. Então você tem que estar super rápido aqui, rotacionando e ajudando ele. Por isso que essa posição é de mais impacto. Porque você joga tanto pra A quanto pra B na maioria dos mapas. Isso te dá uma vantagem, mas como eu falei antes, a responsabilidade dessa posição é muito grande. Você precisa estar no momento certo, na hora certa e pior. Você tem que acertar a sua bala. Por exemplo, vamos imaginar que o cara da B aqui te chama pra rotação. Aí você vem aqui e fala, céu é meu. Aí você tá mirado, erra o tiro do céu. O cara pula e mata ele, entendeu? Então essa posição aqui, ela requer grande responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas que perguntam, Cake, como que eu faço pra ter mais impacto? Como que eu faço pra jogar melhor e ajudar mais o meu time dentro das partidas? Se coloque numa posição na qual você tem que fazer isso. A posição de rotação barra coringa é a melhor possível pra você ter esse impacto. Porém você precisa entender a responsabilidade que você precisa ter nessa posição. Como eu falei antes, um ótimo jogador, caso você queira aprender mais sobre esse tipo de posição e como que você faz esse papel, é o Simple. Ele não é o melhor jogador do mundo à toa. Ele joga como rotação barra coringa e, mano, ele destrói. Ele tem a leitura de jogo muito boa e ele consegue ajudar muitos amigos do time dele com o impacto que ele traz nas kills de entrada, com o impacto que eles trazem no retake, que geralmente é o que você joga nessa posição. Quando você tá na rotação, você tá quase sempre dando um retake de uma forma ou de outra. Então você tem que trazer o seu peso pra mesa nessas situações, entendeu? Enfim, eu sei que muita gente pode falar Ah, mas você pode fazer isso com granada e tal. Sim, só que essa é uma forma, não indireta, mas eu vou dizer assim, a forma mais direta de você ter impacto dentro de uma partida é você tá sempre presente nos momentos de entrada, certo? E esse cara é o coringa barra rotação. Se coloque nessas posições. Como eu já falei antes, ligação na trem, lobby na nuque, B da inferno na CT ou NIP da inferno, na Mireja é o janelão, se coloque nessas posições, seja um rotação e ajude seu time sempre que eles estiverem precisando, trazendo frags, granadas e etc, beleza? Enfim, guys, espero que esse vídeo tenha sido... Eu não gosto muito de fazer esse estilo de vídeo, tipo assim, não nesse formato, mas na onde eu não tenho muita coisa pra mostrar. Porque esse vídeo aqui, querendo ou não, ele é um pouco tanto mais quanto teórico. Ou seja, eu tô aqui pra passar teoria e não tanto o que você tem que fazer. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal e ativa o sininho que toda quinta, sábado, domingo e terça tá tendo um vídeo novo aqui. Eu ainda vou acertar essa agenda que eu mudei. Calma lá que eu já acostumo. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Eu, Key, que vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.